Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a medicina esportiva, a atividade física. E temos dois convidados para tratar deste assunto. João Felipe Franca, que é médico e diretor da Sociedade de Medicina do Exercício do Esporte no Rio de Janeiro. E também Bernardo Tillman, que é preparador físico e triatleta. Agradeço a você, João Felipe, pela sua presença aqui no Arena. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma você, Bernardo, muito obrigado pela presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Muito obrigado a todos. Bem, atividade física, ela pode ser um sinônimo de saúde, mas até que ponto a prática esportiva pode resultar em um desgaste corporal? Aí tem que ter equilíbrio. E sempre bom ouvir também a parte médica e, claro, a preparação física. Uma vez que, tanto a parte médica, a preparação física, né, os outros membros de comissões técnicas, e até mesmo em academias, a gente tem que ouvir quem entende. Então, a gente não pode sair daí fazendo exercícios físicos porque a gente acha que assim é melhor. Não, a gente ouve o profissional da área, o profissional da educação física, da área de saúde, para que tudo dê certo. João, você é médico e da área da Sociedade de Medicina Esportiva. Eu pergunto a você, qual é a tua recomendação? É isso mesmo? Antes de fazer uma atividade física, a pessoa deve mesmo procurar um agente de saúde, um médico, se informar e estabelecer metas? Eu acho que seria bem prudente, né, que todos pudessem ter acesso ao médico antes de começar a praticar algum tipo de exercício. Mas isso não é uma realidade, né? A gente recomenda que isso seja feito para os indivíduos acima de 40 anos de idade, ou que tenham algum sintoma estranho relacionado ao exercício, ou que não consiga fazer por alguma dor no peito, alguma falta de ar, alguma intolerância ao exercício em geral. Aí sim, vale a pena procurar um médico antes. Os jovens que não sentem nada, né, ou pessoas que não têm maiores problemas fazendo exercício, que sempre fizeram, não têm essa necessidade de passar pelo médico. Mas o orientador físico, né, o educador físico, como o Bernardo, é um grande preparador físico, orientador, educador físico, incentivador, né, esse sim deve ser procurado sempre que possível para orientar da melhor forma possível como é que pode ser feito o exercício sem causar lesões ou mal-estar. Com certeza. Dentro do meu período, né, ao longo da minha carreira, com 41 anos aí de profissão na área esportiva, eu fiz N coberturas, seleção brasileira, Copa do Mundo, jogos de eliminatórias, no voleibol a mesma situação, basquete, natação, enfim, em quase todas as modalidades esportivas. E a gente sempre ouvia no início de um torneio, quer dizer, naquela pré, naquele período pré-paratório, né, preparador físico, fisiologista, médico, aquela turma toda das comissões técnicas. E dali a gente tirava algumas conclusões. E de tanta gente ouvir os profissionais altamente capacitados, que a gente teve contato e ainda tem um contato, a gente foi aprendendo um pouquinho. Bernardo, você como triatleta, preparador físico, o Dr. João Felipe já nos passou essas informações. Esse procedimento, pela tua experiência como preparador físico e como atleta, pelo aquilo que você tem visto, a população tem procurado a área de saúde, a área médica, vocês preparadores, para se informar antes da prática de qualquer atividade física, pessoas, como disse o Dr. João Felipe, acima de 40 anos. Eu acho que essa é uma realidade que a gente busca, mas ainda não é, não existe, né? Então, hoje em dia, ainda mais com os aplicativos, com toda a informação que tem da tecnologia, o pessoal vai lá, lê alguma coisa e começa a fazer atividade sem acompanhamento. É lógico que com o acompanhamento também está crescendo. Então, a gente vê muitos clubes, assessorias, academias, com bastante gente, lotadas. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que, por conta própria, começa a atividade física e depois vai procurar a gente, depois que já teve algum problema, seja problema de lesão ortopédica, e aí volta para procurar a gente, começa a procurar a gente. Mas, ainda não é uma realidade. Tem muita gente fazendo atividade sem prescrição, por conta própria. É, você tocou até na uma parte fundamental, Bernardo, a área de tecnologia e internet. Até pergunto ao Dr. João Felipe, se há realmente essa concorrência do Dr. Google com a área de medicina. Ah, com certeza há, né? O paciente agora chega muito mais preparado para consulta, né? Ele já faz milhões de pesquisas pelo Google e chega munido de, às vezes, mais informação do que nós mesmos, né? Olha, afinal de contas, ele conhece melhor a saúde dele do que qualquer um. Eu, às vezes, até questiono, às vezes, determinadas pessoas que eu conheço, eu digo assim, vem cá, você, porque eu já, às vezes, vou com alguns amigos, né? Até parentes, a médica, eu digo assim, peraí, você não quer inverter? Deixa o médico sentar aqui e você senta ali. Porque você questiona mais o médico do que o médico que está te dando informação. Então, para de ver o Google, se informa com o médico, pega o conhecimento com o cara que estudou o Dr. João Felipe. Isso tem acontecido com o amigo? Acontece bastante, né? Acho que uma coisa que o médico tem, que acho que ninguém vai ter, são as experiências com outros casos, né? Então, a gente lida com vários, a mesma doença, mas em diferentes indivíduos. Isso faz toda a diferença para a nossa bagagem de experiências também, né? Então, nem sempre a mesma doença acontece da mesma forma em diferentes pessoas, né? Então, apesar de você procurar no Google a doença, você tem que ver como é que a doença está sendo manifestada em determinadas pessoas, né? Então, cada indivíduo tem sua particularidade. Então, não dá para jogar no Google a doença e achar que você está sendo tratado da maneira mais correta, não. É, não dá para ser concorrente do médico que estuda para isso. Ô, Bernardo, eu pergunto para você. Nas academias, nos contatos que você tem, você é um triatleta e é preparador físico, tem conhecimento também da própria matéria. Já houve casos que você tenha conhecimento que aconteceram com você, assim, lidando com a pessoa, dela passar mal em função de ter um problema, não saber, não ter procurado a área médica, não ter feito aqueles exames necessários que são pedidos pelos médicos para ver como é que está a questão das enzimas e tudo mais? É, cada vez mais a gente tem uma cobrança tanto de performance como de estética. É grande parte culpa da tecnologia também, que as pessoas ficam se comparando com os outros. Então, as duas coisas que a gente fala, assim, no Google, na internet, tem todos os treinos, menos o seu. Então, cada pessoa tem sua individualidade, tem um histórico de atividade, tem um histórico genético de família, quais são os problemas que ela teve. E a gente estuda tudo isso antes de começar a prescrever o treino. Então, a gente faz uma anamnese com a pessoa, conversa com a pessoa para depois começar a prescrever e fazer a progressão de acordo com o histórico dela, de acordo com as habilidades que ela tem, com tudo que ela desenvolveu ao longo da vida. E essa comparação de um com o outro hoje em dia é muito grande. Então, a gente tem problemas, sim, tem pessoas que fazem dietas da moda, então vão treinar em jejum, aí passam mal. Mulheres que têm a pressão baixa e também não se alimentam, fazem altas horas de atividade física sem comer porque querem emagrecer. Então, esse fator de busca da estética, da beleza também é um agravante disso tudo. Aos poucos, a gente vai orientando os alunos, vai orientando nossos clientes para que eles tenham uma vida mais saudável, uma qualidade de vida maior e se preocupar um pouco menos que a estética, a saúde, ela vem de acordo com um trabalho contínuo. Não é de um dia para o outro que você vai fazer uma dieta, um dia que você vai fazer um jejum e vai conquistar o que você quer. Então, a gente tem todo um trabalho psicológico também envolvido com cada indivíduo, com cada aluno. E nisso tudo que você falou, as pessoas aceitam ou tem gente que chega a questionar? Por que não assim? Por que não assado? Deveria ser de outra forma? Tem gente que chega a questionar? Ah, existem bastantes questionamentos hoje em dia porque as pessoas têm muito acesso e ela vê às vezes um profissional treinando e acha que tem que fazer igual. e a gente vai conversando muito. Tem um lado psicológico muito grande aí dentro da educação física, dentro de toda a área da medicina, de saúde, de conversar com o cliente, com o aluno e explicar para ele que nem sempre o que funciona para um atleta profissional é o que vai funcionar para ele. Nem sempre o que funciona com um aluno é o que vai dar certo para ele. Então, a gente tem todo esse trabalho assim e na maioria das vezes a gente tem sucesso em relação a isso. A gente vai sempre em busca do equilíbrio, em busca da qualidade de vida em primeiro lugar e os resultados são muito satisfatórios. Lá na Tribus, onde eu trabalho, a gente fala que cada um tem seu Everest. Então, às vezes a própria pessoa, ela está ali fazendo 20 minutinhos de atividade física todos os dias, já é o Everest dela. Ela está na frente de todo mundo que está ali sentado no sofá, que é sedentário. E tem gente que quer fazer uma maratona, quer fazer um Ironman, quer fazer coisas maiores. E cada um tem seu Everest e tem as fases também. Às vezes você está com a família, com muito trabalho, você vai treinar um pouco menos. E aí depois, em outra fase, você vai estar mais tranquilo, vai conseguir treinar mais, buscar outros desafios. Entendi. Agora, doutor João Felipe, como médico, e a gente trata dessa área de esporte, já que como diretor da Sociedade de Medicina do Exercício aqui do Rio de Janeiro, existem várias recomendações, e conforme o senhor mesmo diz, que as pessoas são heterogêneas, não são homogêneas. Dependendo, às vezes, de um grupo, quando é convocado, vôlei, basquete, futebol, de uma equipe de natação, você até pode ter um grupo homogêneo, mas isso, às vezes, demora em função, cada corpo responde de um jeito. Basicamente, quais são os exames que devem ser feitos para que a pessoa saiba se ela está apta a fazer determinado exercício? Então, isso depende do perfil da pessoa, né? Como eu te falei, as pessoas em cima de 40 anos deveriam passar por um médico, né? Passar por um médico já implica numa anamnese, né? Num histórico de saúde, de exercício físico, de histórico familiar de saúde, e por aí a gente vai determinando se precisa de mais exames complementares ou não. É claro que aquela pessoa que tem um histórico familiar de doença do coração, a gente vai abordar mais objetivamente a doença do coração, né? Mas aquela pessoa que não tem doença do coração, por exemplo, mas fumou durante 15 anos da vida, 10 anos da vida, a gente vai abordar mais questões pulmonares também, né? Além de doenças do coração. Então, isso é muito individualizado. Não dá para te dizer, assim, qual é o exame específico, né? Que todo mundo deve fazer, tá? Mas, basicamente, um eletrocardiograma e uma anamnese com o médico já é um ponto de partida interessante para a gente poder se cercar ali de problemas mais evidentes, digamos assim. Entendi. Bernardo, como preparador físico também, e há sempre uma integração, quando a gente tem uma equipe numa delegação, seja ela de qualquer modalidade, há sempre ali a integração da comissão técnica, daqueles que fazem parte de uma comissão técnica. Pela tua experiência como atleta e também como preparador físico, uma pessoa, assim, de 20 anos, ela não pode ter a mesma atividade que uma pessoa que tenha 60, que tenha 55 anos. Tem que dosar mais essa pessoa que tem... Essa pessoa que tem 20 anos, ela poderá ter um esforço maior do que aquela que tem 55, 60? Ou isso vai depender, conforme disse o doutor João Felipe, do seu histórico, do resultado do eletro, né? Dos exames complementares? Não, todos os exames médicos, os testes de esforço, os hemogramas, a anamnese, é o que nos dá base para a gente prescrever o treino e começar um programa de treinamento. Mas é óbvio que um adolescente, um jovem adulto com 20 anos, ele vai ter uma recuperação maior, mais fácil, comparado com uma pessoa, depende do gênero também, se é homem, se é mulher. Tudo isso influencia na prescrição do treinamento. E aí depende do histórico da pessoa. Às vezes a pessoa tem 50 anos, mas tem um histórico de atividade aí da vida inteira, nunca fumou, tem hábitos de dormir bem, tudo isso conta para a gente prescrever o treino. Mas, com certeza, a idade influencia bastante na recuperação da pessoa, no treinamento de cada um. Tá certo. Daqui a pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar falando com o médico João Felipe e com o triatleta Bernard Tilman, que também é preparador físico aqui no Arena Esportiva.